Olá, Alcatéia! Aqui mais um jogo co-up pra vocês, aqui quem vos fala é o Lobo. Aqui é a Pammys. E este é o Casal na Mente, um jogo co-up. Olha só, não julguem pelos gráficos porque esse jogo com certeza vai viciar vocês. O link pra baixar esse jogo tá na descrição, comprar ele na verdade na Steam. Sim, é baratinho até. É, preço ok, com certeza às vezes pega uma promoção e sai quase de graça esse jogo. Vamos ver como é que é? Bora. Ó, você é um jogo co-up como eu acabei de falar. Eu e a Pammys vamos jogar juntos aqui, então deixa eu iniciar uma partida. O Chamado da Noite, é o nome da missão. Muito bem, olha só, a primeira coisa que você tem que fazer no início de todas as partidas é escolher qual personagem que você quer. Temos o Assalto, que é o cara que atira basicamente, assim. Tem o Tanque, que ele tem uma arma de escopeta explosiva e ele aguenta muito dano. Dificuldade LOL ali. É a dificuldade LOL. A dificuldade média é o cara do escudo. A Pammys pegou a gente, que é a única menina que tem. Sim, que é a mais difícil. Ela rola pra um lado, ela rola pro outro, ela consegue fazer as habilidades, ela tem mais precisão. E temos o Recon, que é o cara silencioso, o cara que reconhece. Como aqui é um time, eu vou de escudo e a Pammys de pistola, assim a gente vai matar todos os inimigos com precisão. Com certeza, né? Eu vou com essa pistolinha aqui. Então bora. Vamos assim mesmo. Vixe Maria, hein? O gráfico lembra um pouco o Hotline Miami, só que versão 2D dele. E é frenético, tipo o Hotline Miami. É, olá, 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 olá. Quem é essa pessoa pulando aí? Vixe, eu vou ter que pular na cabeça dele, lobo. Eu faço isso. Aê. Ah, eu morri. Ai, caceta. Nossa, eu morri. Ai, lobo, já começou assim? Nossa, cara. É assim que começa já? Eu não vi, na verdade, o outro cara. Ai! Pulou na cara dele, pulou na cara dele. Não, assim que você sabe. We're loaded. Pô, pior que eu não tenho habilidade extra ali. Não, rende-se a missão aí já, pra gente... É, né? Aperta a S, que aí restart level. Muito bem. Eu sou cara do escudo. Olha só. É, lobo. Calma que ninguém tá me dando dano. Mas vai quebrar teu escudo, né? Pronto, joguei granada. Bora, bora, avança, avança. Aê, poxa. Beleza, granadinha de flash, viu? Agora foi estratégia, ninguém perdeu vida. Foi top. Esse aqui já avisado. Eu fio na frente, vai um pouquinho pra trás aí. Ah, não, aí tá bom, né? Sobre, vai. Beleza, morreu. Foi. Eu sou cara do escudo, eu me protejo. Ó, tem um barril aqui, dá pra fazer alguma coisa? Ah, olha só, bom, miss. Ah, escudinho, pô. A gente tá protegido dos tiros. Bacana, bacana. É, pô. Beleza, assim que é bom, hein? Nem precisa esconder. Só tem que ficar cuidado pra não matar os reféns. Vamos chutar essa porta? É verdade. Ninguém? E a gente tem que matar geral aqui, tá? Então vamos pra baixo. Pra passar a missão tem que ter geral. Morto. Olha, ele tava atrás do barril. Então ele tava atrás do barril. Pobbies, pobbies, pobbies. Matei. Minha pistolinha é fraca. Nossa senhora. We're alone. Beleza. Tá todo mundo morto aqui? Nossa, agora tem que ter uma estratégia aqui, hein? Do pai e bola. Morreu. Aí, isso que uma equipe show, hein? Nossa. A gente não matou nenhum refém. A gente não viu nenhum refém até agora, né? Não. Então não deu chance de a gente matar os reféns. É... Calma. Dá pra ir. Matei. Nossa, fiquei com medo. Nossa, eu liberei geral aqui. Nossa, liberei geral, estranho. Liberou geral, hein? Ah, o cara tá fechado lá. Tava atirando que nem louca já. Eu chutei o ar. Tu viu ali? Eu chutei um chutezinho no ar. Juntou faz nada aí. Agora. Calma, calma, calma. Não olha pra mim, não olha pra mim. Não, não olha pra mim. Morreu. Foi. Cara, meu escudo acabou, eu acho. Sim. Ah, vai desperdiçando assim. Vai ficando... Tá, que vai. Deixa eu apertar shift aqui pra ver se eu tenho alguma outra habilidade. Gear Refill. Ah, eu posso recarregar. Ah, tá. Mas aí você volta ali um pouquinho, né? Ué. É difícil chegar na habilidade especial. Eu usei a habilidade, mas não apareceu. Enchei. Não sei. Morri agora, meu escudo acabou. Nem protegeu nada. Escuto tudo furado. Vou te salvar. Levanta, o lobo. Não tem como. Aí. Dançando. É, dá um espacinho. Vai lá, Pommes. Se a Pommes conseguir chegar até lá em cima, no canto direito superior ali, a encher a barrinha. Ah, tira. Mata, mata. Fugiu. Foi sim. Agora, vai, 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 vai. Ai, eu vou pegar o kit médico. Nossa, agora eu vou ser mestre. Então pega. Aí. Agora sim. Agora já durou a vida. Vai lá pra cima e mata os carinhos, tá? Não, então aí, nessa direção aí, ó. Ai! Ai, ai, eu vou morrer. Isso, facada. Viu, Pommes, você podia ter pego aquele colete que te previne contra a facada. Ah, não, foi só. Ai, Jesus. Eu vou te matar porque tem que matar. Calma, calma. Não, não, não faz isso não, Pommes. Você vai te atirar. Eu sou se tu se jogava da sacada atirando. Aí, ó. Dá pra jogar? Eu acho que dá, hein. Ah, a estrategia. Nossa, deu mesmo. Vixe, aqui, ó. Vai cair na cabeça dele já. Isso, isso. Ah, falta um... Ah, facada no peito. Tô gostando de ver, hein. Cadê os refém, Jesus? Então, acho que não tem refém nesse jogo, pelo visto. É só matar. Puta, agora vai ser... É, se recarrega e... Isso, esse é o momento. O que é que eu posso... Pera a porta e atira. Peguei o body. É que se você ficar gastando muito, não vai conseguir me ressuscitar nunca, né? Beleza, nem precisou. Pô, duas estrelas porque o lobo morreu, só por isso. Pois é. Aí, mas foi bom até, na verdade. Ah, foi bom aí, ó. Consegui matar. Matei 17, pô. Nossa senhora, hein. Ó, e é um joguinho que com certeza vicia. Tu vai passando a fase, quer jogar de novo e de novo. Vicia demais. Vamos mais um, mais um. Então, vamos lá, próxima missão. Próxima. Agora eu tô com cinco estrelas, então significa que posso comprar uma pistola bolada. Eu vou de... 19 e 11. Ah, a minha próxima é só com seis estrelas. Eu comprei uma com 19 e 11 e agora eu posso melhorar um pouco minhas habilidades aqui. Vamos. Eu vou botar o armor aqui, ó. O que que é isso aqui? Adiciona duas à capacidade... O pente das pistolas, ó. Não quero isso. Ah, legal. Isso aqui eu quero pra ele... O escudo, ele toma metade do dano quando eu estou abaixado. E eu sempre atiro abaixado, então é ótimo. E agora eu vou botar em tático, acabou. Ah, comprou o escudo de armadura aqui, ó. Show. Então, bora. Tô pronto. Estamos prontos. Vou ver se agora a gente consegue chegar no Ultimate, que é a última barrinha lá em cima. É, mano, especial ali. Que daí eu fico com o metralhador. Ó, peraí. Deixa eu descer aqui, o que acontece? Ó, os carinha lá embaixo, como é que estão, ó. Tem um refém no final ali. Vamos dar uma descidinha aqui, vamos dar uma descidinha aqui, quero ver. Beleza, deixa eu te acompanhar. Analisando o terreno. Vamos analisando, né? Aí, ó. Aí, janela quebrada, Loba. Opa. Cuidado, então. Batei. Beleza, vamos entrar por aí, então. Ai, Jesus, o que que é aquilo? Tem um rato ali. É um macaco, é um macaco? Ah, não, é um rato? É um macaco ou é um rato? Tô confusa. É um rato, é um rato. Esse rato é macaco, hein? Tá estranho. O que que é isso pra cá? Pô, por que que tem? É uma parede, eu achei que tava pra ir. Ah, eu também. Vamos começar de baixo pra cima? Vamos. Já que tamo aqui. Calma, calma, eu vou na frente, eu vou na frente. Aqui vai na frente, que é esse aqui. Eu sou cara do escudo, é. Isso aqui é complicado. Beleza, só atirando. Gente, nem olha o que tem dentro, só atira. É só... Ai, Jesus. E o nome do jogo é chutadores de porta, né? Então... Ai! Que bom que ela sobreviveu. Não sei. Mas sobreviveu isso que importa. Yes! Putz. Não tem ninguém, show. Vai. Ui! Beleza! Quase... Quase meu escudo não tomou dano nenhum, então tá tudo bem. Ah! Tá ali o refém. Mas esse aqui é só atirar, porque o refém tá lá na sala em cima. É, o refém tá salvo ali, ó. Tá bem. Tá até uma facada nele. Deu tempo. Beleza. Vamos lá. Salvei! Tá. Qual vai ser a estratégia lá em cima? Ali? Não dá pra ir pra outro lugar, não? Vamos por fora? Ah... Vamos por fora, vamos por fora. Pode ser, né? Pela janela aqui, ó. É, dá pra quebrar a janela, boa. Vamos ser muito mais inteligente. Por baixo. Ué, cadê a janela? Tem que descer, ué. Não dá pra passar por aí. Então, vem por aqui. Bora. Opa, tem caminho lá fora também. É verdade, tem escadinha. Eu acho que vem lá embaixo, lá escondido. E aí... Mais estratégia. Tá, eu vou ficar ali em cima da janela, você fica embaixo e atirando, ó. Prepara aí. Vai. Vai. Pronto. Beleza. Ai! Ele subiu a escada! Caramba! Eles tão vindo pela escada. Pare! Deixa eu ficar aqui mais um tempinho. Pare. Chega. Chega? Acho que deu, hein? Então, bora. Eu não sabia que eles faziam essa sacanagem aí, não, hein? É, eu nunca vi eles fazendo isso. Eles tavam escondidos na escadaria. Eu sei que eles não sabiam fazer isso, não. Vixe, Maria. Ai, batei! Matei! Ah, cara, desnecessário, hein? Ai, a gente foi com tudo pra atirar. Pô, desnecessário. Ai, vamos lá, ó. Nossa, fiquei atrás da caixa que eu fico com medo. Ó, baú! Deixei na frente. Baú pra botar de chão. Olha ali, aquele ali! O que que é? O cara tá pegando ela com refém. E agora? Eu não sei o que fazer. Ah, já sei, já sei. Granada. Uh! Ah! Matar a granada! Aê! Sabamos! Estrategie! Uh! Olha, a gente sabou, né? Viu, Pum? Isso foi uma boa ideia. Ah, pô, isso é mais. Se eu atirasse, eu ia matar refém. Eu joguei a granadinha e ficou tanto, show. Ah, aí, ó. Estrategia do Pai Bola. E esse é Door Kickers. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Se querem ver mais, a gente jogando mais missão, comenta aí embaixo que a gente traz aí. Se tiver um bom número de visualizações, barra like. Então fica aí nossa recomendação. O que que tu achou do jogo, Pum? Vai ser divertido, hein? Vicia essa desgraça. Vicia? Já tô com vontade de jogar de novo aqui, ó. Já tem dois pontos. Já tô pensando aqui. Aqui que eu vou comprar. Já tô preparado aqui, ó. É, já tô preparado aqui. Não, mas esse jogo vai ficar por aqui. Se quer ver essa fase, comenta aí embaixo. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. Tchau.